Tá arritmado esse tambor, esse tambor, Carromane, arritmado esse tambor Olha o tamborzinho DJ Arequita, filho, ou bradinho da potolia? Peita ou respeita? Ela pode, 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 desesperte Pode, 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 desesperte Ela pode não, pode, 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 pode dizer Pode não, pode, 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 pode dizer Cama, não precisa, beleza, 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 todo mundo Pode não, pode, 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 pode dizer Ela pode no quarto, no banheiro, na cozinha Na baranda ela fode no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda A novinha se amar, é por isso que ela grama Ela fode no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda Ela fode no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda A novinha se amar, é por isso que ela grama DJ Arequita Filho, o braço da portaria A bebida é ou respeita Flávio! Ela foge no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda Ela foge no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda A novinha se amar, é por isso que ela cama Ela foge no quarto, no banheiro, na cozinha e na varanda A novinha se amar, é por isso que ela cama